Oh, oh, quero energia, eu quero energia, eu quero energia Oh, rimando entre a periferia, rimando todo dia É, represento com o coração, todos meus irmãos são negros É, não sou cego, mas aqui eu tenho todo o meu direito de me expressar Mas eu não quero nada pra cá não Porque eu trago respeito na missão, na moral Tenho um sentimento verdadeiro no sossego Tô mandando bem, tô mandando bem É, é só um freestyle Só um freestyle da humildade, da humildade Oh, 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 oh Passa pros caras, passa pros caras Passa pros caras pra falar o livro Parado, chão Se tu ama essa cultura, quando eu amo essa cultura, grita RIPPEL RIPPEL Se tu odeia a ditadura, dá dedo pra viatura, grita RIPPEL RIPPEL Quem não te vai, a mão pra cima tá com o dedo Oh, 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 oh Satisfação, tu representando o freestyle Por isso que agora e hoje eu mato o brauzinho É, que coisa mais engraçada O Rafa Moreira de Pernambuco na minha frente tá gordinho Então, cê tem que entender que é gastação, é improvisação E o fato eu vou falar, tu fala que tem respeito na minha frente Só que tu só fala merda, é diferente, responder e te explicar Então, cê sabe como é que eu já faço É que é diferente, eu sou o rei do cangaço É, tu fala que faz rap na minha frente, é diferente E a tua descrição é só cabaço Tem que entender como é que eu faço Porque rima é rara, a verdade é na tua cara Falei que até tu era cabaço Só que hoje tu apodrece dentro de uma cabaça Sou o brauzinho, o melhor do rap Por isso que rima do na tua cara Eu digo, tu é moleque, é que você não compreende E tu me chamasse até de branco, o safado eu te quebro Sendo um branco BS Tem que saber como é que faz Por isso que as ideias que eu digo que vai e traz Então, é improvisação Ai, Gesso, não pode, tira a vida da organização Eu faço um pai, daqui palhaçada Só que rimando eu digo aqui que na face tu não é meu irmão Então, cê tem que entender Por isso que quando tu rima, tu as falhas aqui não talha Tu nunca compreende Fala merda na minha frente, não aventou o desafio Eu te desafiei lá na cajumaica Tu sai se correndo até soando frio Ooooooo Solta o beijo, hein, porra Eu não deixava ele nesse dia, vô Ei, bra, vai deixar Quebra, quebra, quebra Vem, ó Se qual foi, qual é que a Ele te atacou Você vai deixar Se qual foi, qual é que a Ele te atacou Você vai deixar Não tá bebida na roda, não Vem, ó Quem não levanta a mão Não tá com o dedo no... Mata ele, mata ele, mata ele É, tu não é real Mas aqui eu represento no final Tu tá de brincadeira comigo Mas eu tô um ratinho Não só represento Porque eu represento todo o negro Tu falasse que foi mexendo na pele, tia Tu falasse que eu tomo um remédio Mas tu não sabe O que eu tomo é fazer pressão O que é isso é Uma corrupção Da polícia Que faz isso todo dia A gente sobe pra caras Mas a gente ia ficar de porra Que legal, hein? Vou, 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 vou Pronto pro combate Só que eu sou brosinho Hoje eu vou chorar no mic Tem que entender como é que faz providação Por isso que rimando eu digo O bagulho é lógico Na viajando tu falou Que tu tem depressão Não me procura, é o psicológico Você tem que entender como é que eu já faço Por isso que rimando na tua cara eu tiro graça Tenta imita até A dancinha O seu pé é original Style E tu é lixo, desgraça Puta que pariu Eu não sou Não, isso não Porque eu sou inspiração Não penso não Não pago na missão A minha ideia é cheque A minha ideia é fenomenal É de Nalto Brown Estilo sou Black, black A moral, vim te brincar Eita, travou A lua tá linda E eu sou inicia Fazendo rap e style Aqui das poesia Não tem poesia Vivo com os negros Vivo com a costa de negros Não sou cego Mas agradeço sempre a Deus A Deus Massa É, só que tudo que fala Ninguém captou É diferente Se tu encaixa no boom rap Eita O que que foi que tu falou Eita A galera se empurrou É isso a inspiração Aqui no Brasil A gente não está No América A gente não está Lá Tá ligado